A noite começou boa para os dois times. O Neon Bravarense tinha a ajuda da torcida para voltar ao G8. O Guarani e o Oswaldo Cruz perder durante a tarde e entra em campo por um pontinho apenas para se salvar de vez das possibilidades de rebaixamento. Quando a bola rola, o time de Paulo Roberto mostra de cara o seu forte, a velocidade. De Danilinho para Emílio, errar por pouco. O Guarani tenta responder, mas a noite parecia não reservar bons momentos a Ricardo Xavier. A pressão do Neon Bravarense resulta em gol. Mas o árbitro marca impedimento de Emílio. Repare que ele está em posição legal. Se na Série A2 o time grande é o Guarani, na partida é o gigante do Leão da 13 que faz a diferença. Luciano gigante, 1 a 0 União. Sair atrás é tudo que o Guarani não queria. O time começa a abusar das faltas. Na frente, Paulinho até acerta a trave. Mas pressão mesmo é sobre o gol de Juliano. Até na hora de concluir, o Bugri se atrapalha. A Amazá, atrapalhado do primeiro tempo, foi de Juliano. Por pouco, o União não amplia. No segundo tempo, o Bugri volta melhor. Está certo que Ricardo Xavier pede gol incrível. Mas o Carlos César não. Ele entra no jogo e acerta um belo chute. 1 a 1. O empate não era nada bom para o time da casa. E se lança ao ataque. E reclama de pênalti duas vezes, sem sucesso. Mas na terceira, o árbitro não tem dúvida. E ainda expulsa o zagueiro Valdir do Bugri. Emílio faz as vezes do artilheiro. E deixa nas redes. 2 a 1. Com um a menos, o panorama do jogo fica assim. A velocidade e a vontade de matar o jogo por parte do União Barbarense. E o Bugri procurando assustar no contra-ataque. E olha que quase estraga a festa do time da casa. Mas no final, apenas chances perdidas dos dois lados. E o placar fica mesmo no 2 a 1. Com o resultado, o União Barbarense ficou muito próximo da classificação. Para a segunda fase da Série A2. Já para o Guarani, a única boa notícia foi a vitória do Oswaldo Cruz. Assim, o Bugri precisa apenas de um empate na última rodada. Contra a Catandu Vence, para garantir permanência na Série A2. Agora a gente também já sabe o que precisa. Não tem segredo nenhum. É lá e fazer o resultado e passar.